Após a ação da Defensoria, a Justiça determina que o município de Paranaíba crie um plano de segurança pública. O Alex Santos traz mais detalhes. E em ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a Justiça determinou que a Prefeitura de Paranaíba crie um plano municipal de segurança pública. A ação é resultado de um procedimento de apuração preliminar que constatou a inércia do Executivo mesmo após uma recomendação da instituição. O defensor público Bruno Augusto, de Rezende Lousada, explicou que o Executivo Municipal se manteve inerte quanto à resposta ao ofício e às providências para a elaboração do referido plano. O defensor reforçou ainda que a elaboração do plano municipal de segurança pública é uma iniciativa essencial para o fortalecimento e funcionamento da segurança e ordem pública do município. E, além disso, o plano municipal de segurança pública se aberto às metas, diretrizes e estratégias previstas na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Já em sua defesa, o município de Paranaíba, representado pelo prefeito Michael Queiroz, sustentou a ausência de ilegalidade quanto à não elaboração do plano por tratar-se de obrigação precípua do Estado, da União e do Ministério Público a quem é cabível a tutela da segurança da sociedade e que, caso condenado, o Poder Judiciário estaria exercendo o papel primordial do Executivo. A Justiça rejeitou a alegação do Executivo Municipal de que não há ilegalidade em deixar de elaborar o plano com base na Lei Federal nº 13.675, de 2018, que impõe a obrigação de fazer dos municípios quanto à elaboração e implantação de planos de segurança pública em favor dos munícipes. A decisão destaca ainda o interesse da população paranaibense na implementação de políticas de segurança pública, tendo em vista a localização da cidade que fica próxima às divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, não sendo em comum os casos de apreensões de drogas por força do crime de tráfico e também casos de roubo de gado em fazendas aqui do município. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social fixou o prazo de dois anos para os municípios elaborarem o plano municipal a partir da publicação sob pena de não gozarem dos recursos disponibilizados pela União. O prazo final será 29 de setembro de 2023, fato que evidencia a presença do pressuposto de perículo imora, ou seja, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E por fim, a Justiça concedeu a liminar e determinou que o município de Paranaíba promova no prazo de 40 dias a elaboração do plano de lei que cria o Plano Municipal de Segurança Pública.